Em vez de outros, eles morrem pelas células imorológicas da morte, que essas células são feitas para matar qualquer corpo estranho que tem um corpo. No momento da penetração do espermatozóide com o ovo, o que entra é só a cabeça, por causa que a cauda, ela fica do lado de fora e entra a cabeça dos nossos olhos. E o óvulo passa, se chama ovo em vez de óvulo, mas se chama, ou então, célula óvulo. E tanto o óvulo, e tanto o óvulo como o espermatozóide carrega 23 cromossomos, da infusão que resulta 46 cromossomos. E o núcleo da mãe, que é o núcleo óvulo, que libera o cromossomo X e o núcleo do espermatozóide libera o cromossomo Y. Então, quem define o sexo do bebê é o pai. Eu vou falar um pouco sobre a fundação de plantas. Ah, eu vou começar. Após a colonização, os grãos de óvulo ficam aderidos ao estímulo devido à secreção dessas regiões. O grão de óvulo absorve água e injetor um culturro policlíaco, o qual penetra no estilete. E o grão de óvulo madura apresenta dois núcleos, o vegetativo e o reprodutivo. O núcleo vegetativo orienta a formação do tubo policlíaco. Quando o tubo policlíaco encontra o óvulo, o núcleo reprodutivo divide-se por mitose e origina os núcleos espermáticos e espermáticos, que são os verdadeiros gametas masculinos. O tubo policlíaco penetra no óvulo e atinge o saco do bionário, depositando os núcleos espermáticos e realizando a fecundação. A fecundação consiste na união da osfera com os núcleos espermáticos, formando o zibô, que formam mitose sucessivas, formam o embrião. A fecundação, ou fertilização, é um processo que se inicia com o contato entre o espermatoidóide e o ovocito, e finca com a fusão do material genético contido nestes gametas. Este contato se dá por especificamente em receptores presentes na zona de pleocito e do ovocito de ligões, localizados na membrana psicoplasmática do estímatoidóide. Eu vou falar sobre a fecundação dos animais. A fecundação, ou fertilização, é o processo de união do espermatozoide com o óvulo. Nos animais, o encontro dos gametas masculino e feminino pode ocorrer no ambiente externo ou no interno do corpo da fêmea. No primeiro caso, fala-se em fecundação externa, e no segundo, em fecundação interna. A fecundação interna, os animais que apresentam esse tipo de fecundação, como muitos vertebrados e vertebrados, podem possuir um órgão coculador, o pênis por meio do qual os espermatozoides são colocados no interior do corpo da fêmea. A fecundação interna no interior do corpo da fêmea é característica de muitos animais aquáticos das espécies terrestres. Ela requer a cópula e diversas modificações das vias reprodutoras de ambos os sexos, tais como o órgão coculador, geralmente o pênis, glândulas produtoras de sêmen, vesícula seminal, vagina e recitáculo seminal. Vou falar aqui sobre a minha opinião do campão. Eu acho que todos os alunos têm direito de ter acesso a esse campão, porque o campão é propriedade da escola, e assim que nos pertence, nós temos direito de poder explorar, não extrair os seus recursos naturais, mas sim desenvolver os projetos que podem nos proporcionar um melhor aprendizado, porque nós vamos aprender que não só... Só faltou dizer o seguinte, por que nós fizemos essas redações? Não é que dá uma explicação, porque quem está assistindo não sabe de nada. Isso, só isso. Falei que está no último segundo, vai lá. Falei. Falei a minha posição. Falei. Falei. Tem um. Dá até que cê mais uma, né? Bigodinho vestido. Não. Mais uma, mais uma. Em cada escola existe a liberdade para o uso de objetos de estudo e de pesquisa. Nossa escola é uma das únicas de Brasília que existe um grande e rico espaço, cheio de biologia, e muito importante para os alunos atenderem a diversidade da natureza, a diversidade da natureza, a maravilhosa natureza que nós temos. Obrigado.